A Câmara Municipal esteve presente na cerimônia de posse do novo presidente da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, nesta quarta-feira. Membros dos Conselhos de Administração, Consultivo e Fiscal, além das diretorias regional e distrital, também foram empossados. O empresário Pedro Lopes ficará à frente da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, no bienio 2022-2024. Na cerimônia de posse do novo presidente, a Câmara Municipal de São Paulo foi representada pelo presidente do Legislativo paulistano, vereador Milton Leite. Olha, é uma associação de supermercados, ele significa um PIB de mais de 700 milhões de reais, é muito significativo, muitos empregos no estado de São Paulo, mexe a economia aqui desse estado, emprega muita gente, permeabiliza um alimento um pouco mais barato para a população, na medida que as grandes redes vêm, são competitivas entre si, pode ofertar um alimento um pouco mais em conta para a população. Nascido em Minas Gerais, Lopes chegou a Guarulhos aos 20 anos. Em 1974, fundou com seus irmãos uma rede de supermercados. Ele já fazia parte do quadro executivo da APAS e o 14º presidente substitui Ronaldo dos Santos, que presidiu a entidade por dois mandatos. Uma sensação boa de entender que, acho que eu, com a minha diretoria e o nosso conselho, fizemos o que precisava ser feito nesse período, melhoramos a APAS nesses quatro anos, uma continuidade, e acho que a partir de agora eu descanso um pouco, fico mais tranquilo. Então, aquele sentimento também, vamos dizer, de alívio, um sentimento bom, muito positivo. Hoje, aqui, nós estamos montando a diretoria, a posse da diretoria do Bienio de 22-24, que vai estudar e vai trazer para as lojas todas as inovações, tendências e necessidades de serviços e produtos que os consumidores necessitam. A APAS tem 51 anos de tradição e 1.527 supermercados associados, que somam quase 4.200 lojas, que empregam mais de 500 mil colaboradores. Além do novo presidente, foram empossados os membros dos conselhos de administração, consultivo e fiscal e das diretorias regional e distrital. É uma renovação nessa associação que tem um bom diário com a sociedade, mas isso só não basta. Nós temos que buscar alimentos mais baratos para aqueles que mais necessitam, em especial aquela população que está abaixo da linha de fome. Essa associação aqui representada tem um grande papel nisso, de ofertar alimentos baratos para a população, em especial a periferia de São Paulo. É uma associação que lida em termos de geração de negócios no país inteiro. Movimenta a economia de São Paulo, movimenta a economia do Estado, movimenta a economia do país. Então, é uma entidade de classe extremamente importante para todos nós. Eu acho muito importante que a Associação Paulista de Supermercados se organize para estar vendo como estar interagindo com as autoridades e com o público em geral para servir melhor o povo de São Paulo e do Brasil. Toda família tem o seu supermercado de preferência e a APAS congrega todos esses grandes supermercados da nossa cidade e aqui é a APAS São Paulo com a posse do novo presidente e com certeza a gente se sente muito parceiro dessa entidade.